Você vai fazer um TCC, uma dissertação, uma tese e de alguma forma você vai lidar com pessoas, independente de você lidar com pessoas ou não, toda pesquisa precisa ter princípios éticos. E a gente vai falar sobre isso agora. Então, esses princípios éticos são princípios que norteiam ou que deveriam nortear a pesquisa, a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica. A gente tem a questão da ética na escrita. A escrita também precisa da questão ética. E a gente vai abordar sobre isso. A gente precisa ter a ética no trato, em lidar com as pessoas, além das questões legais. Então, a ideia aqui é trazer oito princípios éticos na pesquisa, para que a gente possa elucidar um pouco mais essa questão e te trazer essa reflexão sobre a importância de se ter ética durante a pesquisa. E a primeira, o primeiro item que a gente gostaria de discutir é a questão do respeito pela dignidade humana. Então, todos os participantes da sua pesquisa, eles devem ser tratados com dignidade, respeito e consideração. Isso inclui garantir a autonomia, privacidade e confidencialidade. Quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz pesquisa de campo e você observa, e você tem contato com pessoas, você precisa ter o respeito pela dignidade humana. Você vê, por exemplo, identifica algum problema, identifica alguma questão, você vai lá e tira uma fotografia da pessoa, e a pessoa naquele momento está fazendo alguma coisa errada, e você vai e expõe aquela pessoa. Você não pode fazer isso. Nós, enquanto pesquisadores, nós somos investigadores. Ok, investigadores de problema. Ok, mas a gente não está lá para diminuir ou apontar ou, de alguma forma, desrespeitar qualquer pessoa que seja. Inclusive, numa entrevista, por exemplo, você está entrevistando uma pessoa sobre qualquer assunto que seja, e a opinião, a visão de mundo daquela pessoa é diferente da sua. E aí você começa a discordar da pessoa durante a entrevista, e aí você começa a bater boca com a pessoa ali durante a entrevista. Isso não pode acontecer. E sim, acontece. Isso acontece, principalmente quando a gente pega alguns conceitos, alguns temas um pouco mais polêmicos em algumas áreas. E aí o entrevistador vai lá e fala, não, mas você está errado. Mas peraí, você não está entrevistando o cara porque você quer exatamente saber qual é a visão de mundo que aquela pessoa tem sobre o fato ou fenômeno que você está estudando? Então, ali não é o momento de você discordar da pessoa. E outra, olha só, você vai discordar da pessoa porque você tem uma visão de mundo diferente da dela. Porque você tem leituras, tem concepções, tem ideias diferentes da dela. Porque ela pode virar para você e falar assim, não, é você que está errado. E aí isso vai virar um embate que não vai chegar lá no lugar nenhum. Então, eu falo um pouco sobre isso no vídeo, como fazer entrevista para o TCC. E que uma das principais questões é você ter o respeito pela pessoa que você está entrevistando, independente de você concordar com ela ou não. Então, o seu entrevistado, e aí a gente está falando de contato direto com os seres humanos, o seu entrevistado precisa ter autonomia. Naquilo, ela não pode ser induzida às respostas. Precisa ter autonomia no que você está se conversando. Além da privacidade e a confidencialidade. Você não vai expor essa pessoa. Consentimento informado. Os participantes devem ser informados sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. E devem fornecer o consentimento voluntário e informado para participar. Sem coerção ou pressão. Percebe que essa parte do consentimento que está abaixo só reforça todos os elementos acima? Ou seja, parte do pressuposto de trabalhar com dignidade, você vai ser claro os procedimentos da sua pesquisa para com ele. Ou seja, vai saber tudo o que vai acontecer. Inclusive, se ele se sentir incomodado a qualquer momento, esse consentimento. Não consentimento aparece. Se em qualquer momento da pesquisa você fala assim, estou me incomodando, não quero mais participar. Ele pode retirar esse consentimento. Faz parte do processo. Perceba que tudo o que o professor Ivan citou acima, ele é reforçado. O consentimento é, eu aceito participar, eu sei o que vai acontecer. Eu sei dos riscos e benefícios. Inclusive, algo que acontece muito nos comitês de ética. E um erro comum de trabalho voltar para as pessoas que não estão acostumadas com o comitê de ética. Inclusive, com entrevistas. Nessa parte dos riscos e benefícios, existem sempre riscos e benefícios. Mesmo que você tenha colocado riscos mínimos e pontuar, por exemplo, a pergunta pode constranger o sujeito. Estou fazendo uma pesquisa de iniciação científica. Eu vou perguntar para adolescentes o histórico de atividade física deles a partir de dois questionários ou não. Talvez ele não faça atividade física e mesmo ele lendo aquela pergunta, ele se sinta incomodado, ele se cobre por aquilo. Ele fala, putz, nem quero continuar, eu não faço isso. Parece bobo, parece simples, mas é complicado você se colocar no lugar das pessoas com uma pergunta que parece bem simples. Eu nem estou falando se a pessoa é gorda ou magra, só assim, ou algo do gênero. Você pratica, vai que ela tem uma deficiência que impossibilita da prática de atividade física. Ela pode falar assim, putz, não estou me sentindo confortável. Não quer dizer que você está trazendo um trauma para a vida inteira, mas é um desconforto psicológico naquele momento e ela não sente a vontade. Simples, e a mesma coisa quando você fala assim, ah, benefícios. Ela pode trazer, como é uma pesquisa, benefícios indiretos para essa comunidade, no meu caso, para os adolescentes. Os resultados, eu vou conseguir traçar um cenário de qual é o perfil de atividade física e histórico dos adolescentes, principalmente em relação à pandemia. Estou trazendo até uma coisa que eu estou fazendo, para ficar fácil. Mas não é um benefício direto. A pessoa que participa não será beneficiada direta, inclusive só quando for publicado existe esse benefício. Isso tem que estar claro. Não existe um benefício direto, principalmente para a pessoa, mas existe um benefício para a área, entendendo pessoas com essas características, de idade e tudo mais. O Fábio falou a respeito do Comitê de Ética. Tem dois vídeos muito completos no canal do TCC Agora Vai, que abordam essa questão do Comitê de Ética e, principalmente, como submeter o projeto para a Plataforma Brasil para passar pelo Comitê de Ética. Se você vai precisar fazer isso no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, eu recomendo muito, muito, muito que você procure aí Comitê de Ética TCC Agora Vai, porque vai ajudar demais, demais, demais esses vídeos do professor Fábio. Agora, é interessante que, assim, além do que o Fábio falou, que eles devem ser informados sobre o objetivo, procedimento, risco, benefício, você não pode fazer uso da coerção ou da pressão para o camarada responder a pesquisa. Você não pode encostar uma arma na cabeça dele e falar, ó, agora você vai responder isso daqui. Ou então a pessoa está lá preenchendo um formulário, alguma coisa assim, e você, vai, mano, vamos, acelera aí o processo, vai, eu estou com pressa, vai, você não pode pressionar o cara, né? Você tem certeza que é isso mesmo? Você não pode fazer isso com a pessoa. Já aconteceu de eu estar respondendo um questionário, tem lá o TCLE, né? Aliás, se você for fazer um TCLE online, tem um vídeo só falando sobre como fazer o TCLE online, porque agora, né, depois da pandemia, as faculdades começaram a aceitar melhor essa questão do termo online, e eu ensino passo a passo como fazer pelo Google Forms, tal, bonitinho, com modelo, enfim. Agora, já aconteceu de eu estar respondendo o questionário e eu me senti incomodado com a pergunta num nível tão grande que eu simplesmente declinei. falou, ó, para, não vou continuar. Simples assim. E aí, continuando nessa questão dos princípios da pesquisa, você precisa apontar aqui a beneficência e a não maleficência. Então, a pesquisa, ela deve buscar maximizar os benefícios para os participantes e minimizar os riscos potenciais de danos ou desconforto. Isso você tem que deixar bem claro no seu projeto, inclusive, tá? Os pesquisadores devem tomar medidas para proteger o bem-estar do participante. Uma estratégia bem interessante que eu faço, que eu sempre oriento, é... Você vai aplicar esse questionário? Então, faz um pré-teste. O que é um pré-teste? Dá aquele questionário para alguém que você conhece, que você tem contato, mas que não vai fazer parte da sua pesquisa. E aí, aquela pessoa, ela vai lá, ela vai assinar lá, tal, e aí ela vai te dar um feedback. Essa pergunta, eu não entendi. Isso daqui tá legal? Isso daqui não está legal? Ó, isso daqui precisa ser melhor, né? Por quê? Porque esses pré-testes vão fazer você refinar o seu questionário de uma forma que a pessoa não se sinta constrangida, tá? Que você minimize os riscos. E aí, é claro, a gente tá falando de entrevistas, tá? Mas pode ser, por exemplo, uma observação participante em sala de aula. Também tem riscos potenciais. Também tem danos. Também tem desconforto. Vou dar um exemplo. Você tá fazendo um TCC, você tá fazendo uma pesquisa, uma dissertação, uma tese em que você vai acompanhar, durante um período, a formação continuada dos professores. Os professores, eles têm que ter ciência do que você tá fazendo lá. E muitas vezes pode gerar esse desconforto, né? Do que o camarada tá falando, tá fazendo, você tá tomando nota. Então, antes de começar essa pesquisa, você tem que deixar claro para os participantes o que que tá rolando, quais são os riscos, quais são os benefícios. Justiça e equidade. Os benefícios e ônus da pesquisa devem ser distribuídos de forma justa e equitativa entre os participantes, evitando qualquer forma de discriminação e injustiça. Na verdade, nos parâmetros éticos. Tem pesquisa que você pode mexer novamente em pontos sensíveis. E esse ponto sensível, a pessoa vai... Na verdade, se você bate nesse ponto, ela pode se retirar na pesquisa a qualquer momento. E provavelmente, depende, o comitê de ética não vai aceitar esse tipo de questão. Tanto é que hoje em dia, o comitê de ética... Ah, vou fazer uma pesquisa num grupo com risco social X e Y. Com certeza, eles vão observar o público, observar as questões. Eles não vão entrar no mérito se a questão é boa ou não, mas eles vão pensar na ética se você, de repente, tá... Ou seja, antes mesmo de chegar na pessoa que você coletar os dados, se você não tá... Então, se provavelmente tem que reformular a questão, ajustar a questão para deixar ela mais limpa do ponto de vista para o sujeito se sentir à vontade. E aí, junta isso com a situação anterior que o professor Ivan falou que... Quando ele falou assim, nossa, entrega para alguém ver essa questão. Inclusive, tivemos uma situação dessa parecida com uma orientanda, para você ver se aquela questão, ela não só não infringe, mas o entendimento da pessoa vai na direção da resposta que você imagina. Porque também, às vezes, você quer deixar muito aberto para não entrar nesse ponto sensível e aí você vai ter resposta, não tem uma resposta coerente, não vão responder algo relacionado ao seu objeto de pesquisa. E por falar em questão sensível, vamos lá. Integridade e honestidade. Os pesquisadores devem conduzir a pesquisa de forma honesta, íntegra e transparente, evitando qualquer forma de fraude, plágio, fabricação ou falsificação de dados. Isso existe. E não é pouco. A gente poderia falar de plágio, que aí entra na ética, na escrita. Mas já tem tanto vídeo aqui no canal da gente debatendo, discutindo sobre a questão de plágio, que aí eu vou para outro lado para explicar esse tópico. Falsificação de dados. Você inventar dados. Você criar dados. Então, assim, os seus entrevistados não responderam o que você queria ouvir. Aí você vai e inventa dados. Você muda esses dados. Vamos supor que eu queira... Vou dar um exemplo bem bacana. Eu quero saber, na minha pesquisa, qual é a maior torcida de time de futebol de São Paulo? Então, eu tenho os times, que eu já acho que são os maiores. Então, eu vou lá. Eu tenho São Paulo, eu tenho Corinthians, eu tenho Palmeiras, eu tenho Santos. Acho que são os principais times, né? É isso, Fábio? Eu esqueci de algum time. É isso. Se você passa para a minha esposa, ela fala da portuguesa, mas... Ah, mas estamos falando dos principais times. A portuguesa, coitada. A portuguesa, enfim. Mas vamos lá. Ah, não colocar portuguesa, porque nós somos inclusivos. E aí, eu vou fazer a minha pesquisa. Então, eu tenho uma amostragem, eu vou ter que ter uma amostragem, através da pesquisa social. Tem um vídeo falando só sobre isso. Só que aí, na hora de coletar os dados, eu peguei lá o meu público. Então, eu vou fazer 2.556 entrevistas. 2.556 entrevistas. E na hora de pegar essas 2.556 entrevistas, eu vou lá na porta do Itaquerão, num dia de jogo entre Corinthians e 15 de Piracicaba. E aí, eu vou entrevistar as primeiras 2.556 pessoas que saírem na minha frente. Qual você acha que vai ser o resultado da pesquisa? Só por curiosidade. Então, isso não pode, não é uma pesquisa honesta. Por quê? Porque tem critério para eu fazer isso. Ah, eu entrevistei 2.556... Eu vou lá na porta da Portuguesa, eu vou lá no estádio da Portuguesa, eu vou lá no estádio da Portuguesa e vou entrevistar lá um dia de jogo de Portuguesa e 15 de Jaú. E aí, qual vai ser o resultado da minha pesquisa? Então, a gente não pode enviesar a pesquisa. O nome disso é enviesar. Eu já sei que aquela população vai me dar os dados que eu quero. Por que pesquisa de opinião sobre eleições, por exemplo, são sempre tão polêmicas? Por quê? Porque depende da idoneidade... A gente está falando de ética. Da idoneidade da empresa que está pesquisando e dos pesquisadores que estão em campo. Por quê? Porque eles têm que ter diferentes públicos, têm que coletar as informações em diferentes lugares para garantir essa equidade. Você imagina, por exemplo, as pesquisas que são desenvolvidas para vacina. E aí a pessoa vai lá e cria um dado, fabrica um dado. Então, quando a gente fala sobre princípios éticos na pesquisa, entenda, a gente está falando desde uma pesquisa em que eu vou fazer um questionário até uma pesquisa em que eu vou manipular corpos. E tudo isso passa por princípios éticos que são submetidos ao comitê de ética. Agora, por exemplo, quando a gente fala sobre uma pesquisa mais literária, análise de documento, estatística e tal, a gente também precisa ter cuidado. Porque a graça da estatística é que você pode interpretar de diferentes formas, inclusive manipulando dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para manter esses princípios éticos para ter qualidade na sua pesquisa. Seja num TCC, seja numa dissertação, numa tese, num postdoc, que é tese também, enfim, não importa. Tudo bem? O próximo é respeito pela privacidade confidencialidade. Os participantes devem ter a privacidade protegida e suas informações confidenciais mantidas em sigilo, a menos que seja obtida permissão explícita para divulgação ou seja exigido por lei. Essa é uma parte muito importante porque você precisa avisar ao participante que o nome dele não será divulgado. Apesar de, às vezes, ser muito claro quem essa pessoa é. Só para você ver, tem uma pesquisa bastante interessante de um amigo que investigou atletas olímpicos de judô. Certo? Então, e não era só atletas olímpicos, atletas olímpicos, medalhistas em jogos olímpicos de judô. Perceba como isso reduziu? Ele entrevistou o Sete, só que ele não podia falar o nome, então estava lá. Em vez de falar, sei lá, eu não vou falar nenhum nome aqui, mas ao invés de falar, pai, o Aurélio Miguel foi campeão olímpico. Visto o Aurélio Miguel, eu nem lembro se ele faz parte da pesquisa agora, nesse momento, mas aquele que faz também, estava assim, sujeito 1, medalhista de ouro em uma Olimpíada, não estava nem qual é a Olimpíada, mas se você pensar um pouquinho, medalhista de ouro tem 4, apareciam 3 lá, medalhista de ouro no peso tal, putz, você já saberia, mas você não fala quem é. Mesmo nesse caso, se você não deixa claro, está como sujeito 1, sujeito 2, porque você preserva, e você preserva alguns dados que liguem diretamente a ele, mas algumas coisas você acaba falando em relação, porque você faz um, no caso desse, ele traçava um perfil, mas, enquanto o Etienne podia falar, Aurélio Miguel, campeão olímpico, nossa, está até branco agora, os Jogos Olímpicos, que ele, perdão, foi campeão, mas é mais ou menos nessa situação, você tem que fazer isso, só sai de sigilo se acontecer alguma coisa mesmo, sei lá, se foi um crime que você está fazendo com o TCC, senão não tem porquê, porque você não manter o sigilo. E vou mais longe, quando é criança, muito pior ainda, como eu falei, eu estou fazendo um trabalho que é com adolescentes, inclusive o tal do TCLE, que é o termo livre, termo de consentimento livre esclarecido, não é assinado pelo adolescente, é pelo pai, e o adolescente tem um outro, que chama TALI, que é termo de assentimento, então o pai e o adolescente vão assinar, que autorizam participar da pesquisa, e os termos são similares, os termos são similares. Último bloco, respeito pela autonomia, os participantes têm o direito de tomar decisões informadas e autônomas sobre sua participação na pesquisa, incluindo o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem penalidades. Então, é algo que nós já abordamos aqui, essa questão da pessoa ter autonomia, não só para responder, mas também para não responder, não quero mais participar. Quando você está fazendo, por exemplo, um questionário online, é muito simples, a pessoa simplesmente vai lá, aperta o botão e acabou. Ela não responde mais. Agora, quando você está, por exemplo, diante de um grupo, voltando no exemplo que eu dei, que você está analisando a formação dos professores, e um desses professores vira e fala, não vou mais participar, ele tem que ser respeitado, é um princípio básico que inclusive está na lei, ele não pode ser penalizado. Ou, você está fazendo uma pesquisa sobre dieta, por exemplo, você tem lá uma galera, você tem dez pessoas, sendo cinco pessoas com uma característica, cinco pessoas com a outra, e essa pesquisa demora aí dois anos, e eles têm que ter uma alimentação, uma atividade física, ou não sei o quê, e aí uma dessas pessoas passou lá, sei lá, oito meses, a pessoa decidiu sair da pesquisa. Ela tem esse direito. Isso tem que deixar bem claro, ela tem esse direito. E por fim... Responsabilidade social e cultural. Os pesquisadores devem considerar o impacto social, cultural e ambiental de sua pesquisa, respeitando normas, valores, práticas das comunidades envolvidas e contribuindo para o bem-estar da sociedade. Aqui já está trazendo uma situação de âmbito geral. é importante você saber e aí de cada área tem, cada qual tem as suas peculiaridades, quando você vai tratar algum assunto, o ponto crítico que você vai tocar. E é importante, nós vamos falar de trabalhos de pesquisa. Mesmo que você faça um trabalho de pesquisa, que você tenha um viés, uma tendência que já... É comum ter uma tendência ou esperar alguma coisa, mas você tem que ter clareza de como falar aquilo e de ter certeza do que está falando para não ferir pontos relacionados a, no caso, impacto cultural, social ou ambiental. isso pode acontecer dependendo... É muito comum, principalmente social e cultural, nessas pesquisas de escola, relacionadas à escola. Você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque você, principalmente, como eu falei, se tiver um viés e que é muito comum hoje, ideológico em pesquisa, e muitas vezes as pessoas querem fazer alguma pesquisa porque elas já têm uma tendência, na verdade, é bem comum, já tem a resposta, só quero provar o que eu já tenho certeza. E aí você acaba até causando alguns constrangimentos, e aí não está falando só de pessoas, mas de grupos específicos, de grupos de pessoas ou grupos de pessoas mesmo, você vai atingir grupos de pessoas. Hoje ficou muito em evidência isso em uma época indígena, até pela própria definição da palavra, que se estudou e modificou, então a gente estudou de um jeito e hoje, obviamente, eu não estudo isso, mas por argumentos, imagino que sólido se mudou a maneira como você trata, inclusive na maneira de falar. Então você não chama mais de índio, chama de indígena. Parece bobo, mas não é. Parece bobo, mas não é. Isso é importante que seja pensado quando a gente coloca aí na pesquisa. E aí, quando você fala em pesquisa, já dá para expandir para a sua apresentação, ou seja, você vai falar em público, tem que tomar cuidado ou tomar conhecimento. A mesma coisa quando a gente fala de impacto social e cultural, até 2014, o que hoje nós chamamos, por exemplo, isso é muito comum na minha área, de pessoas com deficiência, ou hoje também é utilizado pessoas com necessidades específicas, até 2014, você pode ver artigos que falam pessoas portadoras de deficiência. Portar é o ato de ter, então foi colocado um verbo ali que não cabe, porque parece que você pode ter e não ter mais quando quiser, não é o caso. E aí esse termo foi modificado, inclusive na literatura, a literatura vem de um jeito, depois elas falam assim, ó, isso daqui não está bacana. E aí isso foi modificado porque as pessoas preferem chamar, não, sou deficiente mesmo, então a pessoa ficou com deficiência, eu tenho isso, não estou portando isso aqui nesse momento. É só para vocês entenderem que nas próprias palavras, parece simples, mas na própria palavra você atinge algum desses pontos. Está passando o guarda aí. Perfeito. Então, nós vimos oito orientações, oito dicas essenciais para você manter a ética na sua pesquisa. Então, nós falamos do respeito pela dignidade humana, o consentimento informado, da beneficência e não maleficência, justiça e equidade, integridade e honestidade, respeito pela privacidade, confidencialidade, respeito pela autonomia e responsabilidade social e cultural. Lidar com pesquisas, lidar com seres humanos, lidar com a produção e a construção de conhecimento, requer princípios éticos, porque afinal de contas a gente está falando basicamente do desenvolvimento intelectual de uma sociedade. e é muito ruim quando a gente pega alguma notícia, quando a gente pega alguma, sai, é divulgado que fulano perdeu o título porque simplesmente inventou dados. Ou que um professor XY da instituição não sei das quantas foi demitido por justa causa porque ao longo de vários anos ele inventou dados. E isso existe, basta procurar uma busca simples no Google, você vai achar reportagens sobre isso. E nós não queremos isso nem para quem está na graduação, nem para quem está no mestrado, nem para quem está no doutorado, no pós-doutorado, para quem é pesquisador de carreira, enfim. Nós estamos aqui para contribuir com o seu trabalho.